Há uma terra além do rio Há uma terra além do rio Que chamamos doce e eterna Que somente alcançaremos pela fé De um a um entrar avemos Neste lar de bem supremo Quando o Salvador chama a mim e a ti Campanhas estão a tocar Santos e a cantar É a glória, aleluia e resplendor Nesta terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chama a mim e a ti Eu te adoro Jesus Nunca mais angustiados Mas para sempre, aleluia Consumados Quando o Salvador chama a mim É a glória, aleluia e resplendor É a glória, aleluia e resplendor Nesta terra Nesta terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chama a mim e a ti Glória a Deus Música Música Música